Lhe parece que tá faltando alguma coisa? Aqui, Priscila! Olhando assim, ninguém diz que é doutor. É cabelo e barba que não acaba mais. Mas é doutor! Doutor dos negócios! Assina logo isso aqui, vai! Eu não sei onde ela ainda tava com a cabeça quando foi te procurar. Você não me conhece? E por acaso o senhor me deu a honra? Me respeite, moleque! Me respeite! Será que tu nunca vai crescer? Moleque!